512 gigas, 1.200 reais, cara, depois do que eu fiz com o Play 4, é até caro eu falar isso, né? Não soa com um som caro assim? 1.200 reais o Play 4 de 512 gigas, 1.000 reais o desafio PIX tem que cantar agora. Play 3, 120 gigas, 650 reais, Lucas Garcia, primeira compra Lucas, manda mensagem no zap aqui agora, senão nem reserva. Ele é europeu, 160 gigas, ele só vai jogar jogo de Play 1 europeu. Pro Play 3, ele joga qualquer merda. Pro Play 1, só vai rodar europeu. Qual a vantagem dessa merda aqui? Se você compra jogo europeu de Play 1, você roda de boa aqui, ó. A gente achou uma caixa lá no Mundo Invertido. Nossa, você tá jogado no Universo, é muito bom. E tem o terceiro mundo também, viu, Noé? A gente não achou uma caixa. Nossa, mãe. A gente achou oito. Apanhar com um gato morto. Pra quem não sabe, é esse neguinho aqui, ó. Jogos na memória. Battletoads, Castlevania, Contra, Double Dragon 2, Michael Jackson, Hyde, Shinobi, Samurai Shadow, Sonic, Street Fighter 2, Street of Age 1, 2 e 3. E mais 10 jogos de nave. Sabe o mais legal dele? Agora que é a treta. Primeiro lugar que ele é lindo. Ele roda americano, europeu e japonês. E se você comprar a Power Base do Master, você consegue transformar ele numa merda. Quem tá escrevendo aí, pode esperar. Então, não é HDMI. Não é HDMI. Saiu uma versão HDMI, que é a única que você acha no AliExpress, que é uma bosta. É uma bosta. Vai ter que colocar o valor. Meguinha, 450 reais. Quando a gente achou uma caixa, eu falei, que caixa é essa que tá aqui? Eu achei que era, tipo, coisa de sacola, plástico. Mano, quando a gente tirou, eu vi oito Meguinha arrepiou, irmão. Eu falei, mentira. Falei, mentira, meu Deus do céu. Ai, que burro. Mentira, eu falei, mentira. Mano. Saturnão. Esse aqui, ó. Que é o cinza. Impecável, Chate. Esse é bonito. Impecável. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Branquinho. Mil e setecentos. Mil e setecentos o branquinho. Gilão lançou um Saturno por quê, então? Tiozão Luzi, claro. Manda ele vender Play 4 por quinhentos, depois você volta e conversa comigo. Play 2 na caixa, seiscentos reais. Esse está bloqueado. Play 2 na caixa. Agora. Aqua. Europeu. 2 e 500. Não se vê todo dia se bichando aqui, hein? Mano. Pega rápido, beleza? Não vou mostrar. 950. Na caixa. Não vou mostrar que ele está lindo e com berço. E esse aqui, ó. 500 gigas. Chate. Play 3 Slim. Branco. 1.800. 1.800. 1.800.